Boa tarde pessoal, boa tarde meus amigos, deixa eu só aumentar aqui, boa tarde, espero que vocês estivam bem, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, a minha experiência que eu tive ontem, eu tive uma experiência ontem, depois de um ano, depois de um ano eu tive experiência ontem, de sair com a cadeira nova, de andar, andar de trem, andar de metrô, e avaliar um pouco como que está o atendimento para a pessoa com deficiência, pela CPTM, pelo metrô, sim, pela CPTM eu já vi umas mudanças interessantes, eu vi umas mudanças bem interessantes já, porque, como na estação de Ferraz, o elevador estava quebrado, eu tive que ir até Poá, para poder conseguir ir para São Paulo, e fui para a estação de Poá, e aí eu descobri que agora, para a gente, para a gente que é cadeirante, eles tem uma plataforma móvel, que eles encaixam entre o trem, e a plataforma, para que a gente possa, para que a gente possa fazer, para que a gente possa fazer o nosso, para que a gente possa fazer o nosso embarque, Eu achei muito interessante essa plataforma, porque, para a gente que tem, que é cadeirante, essa plataforma é muito importante, porque, acontecem muitas coisas, a gente evita muitas coisas com essa plataforma, porque a gente evita eles pegarem peso, a gente evita que a rodinha entre o vão do trem e a plataforma, evita que eles se machuquem, evita mesmo até que a gente, o cadeirante, se machuque, eu achei muito interessante essa plataforma, e assim, não são todas ainda que tem, mas eu vi que em Poá tem, eu vi que no Brás tem, então, é muito interessante essa plataforma, e vamos fortalecer, porque assim, a nossa locomoção, a gente não pode nos limitar só na nossa cidade, nós temos que rodar, nós temos que trabalhar, estudar, fazer o que a gente tem que fazer, e eu gostei muito desse atendimento que eu tive em Poá, depois, tive na volta em Estudantes, tive que, infelizmente, descer em Guaianazas e pegar o ônibus, porque o elevador de Ferraz ainda estava inoperante, hoje eu tive a informação que ele já voltou a funcionar, agradeço a vocês também, porque eu fiz uma live, acho que terça-feira reclamando disso, agradeço a vocês que ligaram, que pegaram o protocolo, que me mandaram via WhatsApp, me mandaram via Box, no Facebook, me ajudaram nisso, agradeço a vocês a isso. E é assim, a gente, a gente estamos juntos, né, nós temos que pensar como um grupo, porque a nossa cidade, a minha cidade, Ferraz e Boa Sancelos, precisam de pessoas que estejam engajadas em projetos, engajadas em melhorar a cidade, e até mesmo engajadas em ajudar a pessoa com deficiência. Assim, Ferraz tem muita coisa para mudar ainda, gente, muita coisa, sabe? Só que se uma dorinha sozinha não faz zerão. Se eu, se você deficiente aí que me ajudou a ficar ligando na CPTM, não se posicionar, não mostrar para esse governo da cidade, para essa administração da cidade, que Ferraz tem pessoa com deficiência, as coisas não vão mudar. Conquistamos essa arrumação do elevador da CPTM? Conquistamos. Nós temos muita coisa a mais a conquistar. Nós temos que conquistar o fácil acesso de ir e vir aos comércios, que hoje, infelizmente, a gente não tem fácil acesso ao carrinho para fazer compras, que é um carrinho com o cesto de compras na frente. A gente tem muita coisa ainda a ser conquistada. Escolas, ruas que muitas vezes não estão asfaltadas, e isso atrapalha, isso prejudica na nossa cadeira, porque se a sua rua não está muito, está desburacada, você tem que tomar cuidado para passar, porque senão acaba quebrando o eixo, quebrando o garfo. Isso é um gasto. Cadeira de roda, quem olha a gente, quem me olha, quem olha o cadeirante andando de cadeira de roda, fala assim, ah, agora está, pronto, ela está com a cadeira, ela já está com a vida dela feita, agora ela vai para onde ela quer. Sim, eu vou para onde eu quero, porém, se as calçadas não tiverem, se as ruas não tiverem adequadas, fica difícil, se as calçadas não tiverem adequadas, fica difícil. Calçadas muitas vezes não são rebaixadas, e aí fica difícil de você subir para uma calçada para pegar um ônibus, fica difícil você subir para uma calçada para andar na calçada, entendeu? Porque, assim, muitas das vezes, eu, pelo menos quando eu andava de cadeira de roda em Suzano, eu já andava diretamente na rua, porque as calçadas são impossíveis, e aí você amassa o eixo, você entorta a roda, e aí se você está em cima da cadeira, você pode se machucar. Então, muitos dos cadeirantes hoje fazem como eu faço, andando na rua. Então, assim, gente, vamos começar. Você que não tem limitação, eu peço para você, se você ver algum comércio que não tem uma acessibilidade, conversa com o dono, com o gerente, fala, então, você já pensou se vem um cadeirante aqui, como que ele faz para comprar, para adquirir os seus produtos? Porque cadeirante compra, gente. Cadeirante compra, cadeirante casa, entendeu? Cadeirante construiu família, muitas coisas que muitas pessoas acham que não. Muitas pessoas acham que não. Ah, o cadeirante vai ficar dentro da casinha dele, não vai sair para fora. Não. Cadeirante casa, cadeirante construiu a família, mulher que é cadeirante, tem filho, entendeu? Então, a gente tem uma vida normal. Não é porque está sentado em uma cadeira de roda que a gente se limita a construir uma família como uma pessoa que anda. Não, a gente pode construir uma família, a gente tem direito a fazer uma inscrição no CDHU para ter o direito de poder ter o direito no nosso apartamento, acessível. Então, assim, desperta vocês. Eu estou... Eu comecei... Algo dentro de mim me incomodou e eu vou começar a despertar. Coisas que vocês não sabem, eu vou estar trazendo para que a gente possa dividir. Se vocês não souberem, pode me chamar em box. Cara, o que eu posso fazer? Minha situação é essa. Entendeu? Porque o deficiente, ele pode fazer tudo. Para mim, agora, com a minha cadeira motorizada, são as minhas asas. Aos poucos, são as minhas asas. Então, assim, a gente pode tudo. A gente pode ir para a balada, que eu gosto de balada. A gente pode ir para um barzinho com os amigos, quem gosta de barzinho. Não é exatamente que você vá para o barzinho que você vá beber bebida alcoólica, mas você pode tomar um refrigerante, tomar um suco. Mas esse lugar tem que estar acessível. Esse lugar precisa ter um banheiro acessível. Entendeu? Porque não adianta nada ele ter acessibilidade dentro do bar, do barzinho, para você ficar ali com os seus amigos. E na hora que você precisa ir no banheiro, você não consegue ir no banheiro. Porque a sua cadeira não entra. Sua cadeira fica na porta. E aí você faz o quê? Uma situação dessa. Com a sua cadeira na porta. Então, assim, a gente pode mudar. A gente pode construir família. A gente pode construir algo diferente. Então, eu falo para vocês que moram em Ferraz. Nós podemos fazer algo diferente nessa cidade. nós temos que ter... Obrigada, Fernando. Obrigada, doutor Fernando. Vou estar no Encontro Paulistano. Vou estar no Encontro Paulistano agora. Nos dias 17, no dia 24. Tá? Você sabe que o meu voto é seu. O voto da manhã é seu. A gente vai estar te apoiando aí. Vou estar presente. porque a gente precisa mudar. Então, assim, Ferraz precisa mudar. Hoje eu saio de Ferraz para saber de políticas públicas. Lá, lá, no curso da pessoa em São Paulo. Que é onde... É... 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 Um beijo, Fernando. Um beijo, beijo para você. É onde... É... A gente... Eu saio daqui para ir para o centro de Ferraz. Centro de São Paulo para conhecer mais sobre políticas públicas. Sobre o que eu tenho direito. Se eu posso ir, vocês também podem, gente. Tem o conselho. Tem o Fernando agora que vai estar entrando no conselho, se Deus quiser. Tem muitas informações que a gente tem por direito e a gente mesmo não corre atrás. Então, a gente tem que arregaçar a manga. Tem que tirar... Sair do encor... Da posição de coitadinhos. Ninguém aqui é coitadinho. Sabe? Cadeirante não é coitadinho. É... Moletante não é coitadinho. Visual. É... Quem é amputado. Desperta, gente. Desperta. Se tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente pode mudar a nossa sociedade. Só que só... um andoria sozinha não faz verão. Prefeito que está sentado lá não é... Não é deficiente. Então, ele não sabe que a gente vive. Os vereadores, os 17 vereadores que estão lá não tem nenhum deficiente. Então, ele não sabe que a gente vive. Imagina, Fernando. Imagina. Não precisa agradecer, não. Tamo junto. Entendeu? É... Não sabe que a gente vive. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. No dia 12, dia 12 agora, vai ter reunião no Conselho da Pessoa com Deficiência de Ferraz, de Vasconcelos. Às duas horas da tarde, você que tem deficiência, você que quer conhecer um pouco das coisas que você tem por direito, vá nessa reunião. É na Prefeitura, na Casa dos Conselhos, dentro da Prefeitura. Entendeu? Então, vá. Vá pra você entender um pouco do que você pode ter direito. Pode ser que você tenha direito a muitas coisas que você não tá sabendo. E enquanto não tiver, é... Não é quantidade. Fernando tá aqui. Fernando pode... Pode me corrigir se eu tiver errado. Mas é qualidade. Mas enquanto não tiver aqui na cidade, cadeirantes, pessoas com deficiência, mostrando que pra que veio, pra que que tá aqui, as coisas não vão mudar. Vão ficar na mesma e se vai passar próxima eleição, vai ser a mesma coisa. Então, assim, o que eu tinha falado na outra live que eu fiz terça-feira, repito aqui de novo. Eu falei que quando eu sentasse na minha cadeira, eu ia incomodar muita gente em Ferraz. e eu já tô começando a incomodar. Primeiro foi a radial. A radial, não. Primeiro foi a CPTM. O levador já tá funcionando. E agora vai ser tudo que não tiver. Tudo que tiver que não tiver adequado é tirando foto, é vindo aqui, é fazendo live. Dependendo da situação, é Ministério Público. A gente tem poder, gente. Você pode ir no Ministério, abrir uma assa no Ministério Público, você pode ir no fórum da sua cidade e reclamar. Hoje a gente não tem aqui na cidade, por exemplo, um Uber acessível. Hoje eu chamo o Uber, eu tenho que chamar o Uber que caiba a minha cadeira. e detalhe, eu tenho que sair da minha cadeira. Aí tem que fechar a minha cadeira, colocar no porta-mala. Não, aqui a gente não tem. Por que a gente não faz o Uber pra que esses taxistas que estão aqui hoje, se a gente tiver três taxistas, um de cada lado vai três desse lado, bairro, três do lado do bairro, do lado de lá, já vai fazer diferença. Mas sabe por que que eles não fazem? Porque a gente não cobra e porque não é vantajoso pra eles. Mas na hora que a gente precisa ir pra um hospital, pro mercado, pra alguma coisa, as coisas, a gente precisa de um Uber. E é muito chato, eu não sei vocês, mas eu acho muito chato você ter que sair da sua cadeira. pra você sair da sua cadeira, passar pro banco e depois passar pra sua cadeira de novo. Pra mim é muito chato. Entendeu? Então, vamos correr atrás, vamos lutar, vamos arregaçar a manga. Se a gente não tem que voltar muitas das vezes, a gente tem que voltar porque se a gente não voltar, muitas das pessoas ficam sem benefício ou alguma coisa desse tipo. então, vamos arregaçar a manga, vamos vamos atrás, vamos lutar, vamos mudar essa cidade. Eu falo que 2020 vai ser diferente pra mim. Eu espero que seja diferente pra vocês. Tá bom, pessoal? eu queria deixar isso ao agradecimento de novo pelo vídeo de vocês ter ligado no CPTM, ter reclamado. Obrigado por tudo e a gente vai se falando. Eu não vou falar muito pra não prolongar essa live. Beijo a todos, que todos tenham um ótimo final de semana. se dirigir não beba, se beber não dirija. Ligue, chame um Uber, vá com um amigo e cuidado, gente, cuidado, porque as coisas não estão fáceis. Vamos vigiar. Tá bom? Um abraço de todos e até a próxima live.